Música Em nome da Assembleia Municipal Eu agradeço retornidamente a presença de todos Nesta cerimónia de administração da Câmara Municipal As minhas primeiras palavras são para os sojanenses A quem agradeço a confiança reforçada e renovada Que depositaram em mim, em nós, na minha equipa, na nossa equipa Concedendo-nos as condições necessárias para fazer avançar a nossa cidade É uma grande honra merecer a confiança dos sojanenses Democraticamente expressa de forma tão clara Nas eleições do último domingo O cerimónio que marca o início de um novo ciclo de progresso na nossa cidade Não deixaremos de continuar a valorizar a obtenção de consensos Na nossa comunidade e nos órgãos autárquicos Em particular, naturalmente, na Câmara Municipal Desde logo, mas também na Assembleia Municipal Seguindo esta linha de grande abrangência patente na nossa candidatura Na nossa lista também Traduzida numa âmbula base de apoio de todos os sojanenses Foi lado a lado e com o apoio destas forças Que fizemos uma campanha eleitoral Centrada nos sojanenses e na cidade Centrada nos objetivos que nos unem Centrada naquilo que queremos que a cidade Seja hoje e venha a ser no futuro Uma campanha alicerçada na verdade Uma campanha pela positiva Uma campanha sem ataques pessoais, naturalmente Pois é assim que os sojanenses são Por isso, os sojanenses nos deram esta necessária maioria E nos deram a responsabilidade de fazer a cidade avançar E com isso, os sojanenses viraram uma página em direção ao futuro Deixaram para trás dois anos muito difíceis Em que a cidade não avançou ao ritmo que os sojanenses esperavam Mas em que apesar de tudo temos de reconhecer Que foram dois anos em que apesar das condições difíceis Ríticas, difíceis São João da Madeira conseguiu uma evolução positiva A cidade conseguiu uma evolução positiva No reforço da solidariedade social No reforço da sua competitividade e no reforço do emprego Um período em que conseguimos melhorar a qualidade de vida Algo pelo qual a nossa cidade é conhecida no país Dois anos em que conseguimos reafirmar e sublinhar a centralidade regional Lado a lado com os sojanenses, lado a lado com as nossas coletividades e com as nossas empresas Realizámos 12 milhões de euros de investimentos No dia 24 de janeiro, os sojanenses desbloquearam a cidade Em articulação com a Assembleia Municipal Nós vamos conseguir concretizar E isso faz toda a diferença Temos uma equipa à altura deste desafio Os sojanenses são um povo resiliente São um povo que ninguém para Ninguém para os sojanenses Nós temos 22 projetos para realizar Temos outros projetos que foram agora desbloqueados pelos sojanenses E que me gostei de enumerar Temos umas piscinas municipais para lançar Temos projetos para um ano E que vamos terminar em um ano Temos projetos para dois anos E temos projetos para o longo prazo que queremos lançar Esta é uma obra que nos apaixona E à qual nos dedicamos Os sojanenses sabem que podem contar connosco E um destes grandes desafios que se nos apresenta É resolver o problema do nosso hospital São João da Madeira precisa De ter domínio sobre a gestão do hospital Se tivermos uma gestão do hospital Fora de São João da Madeira Seja onde for Essa gestão nunca poderá inteiramente depender dos sojanenses Temos um acordo entre o governo e a Santa Casa de Misericórdia de São João da Madeira Uma das instituições de referência A maior instituição na realidade de São João da Madeira Temos um acordo que nos permite uma grande ampliação do hospital Mais especialidades Mais meios complementares de diagnóstico E sobretudo que abra a porta Para que dependa apenas dos sojanenses Que dependa apenas dos sojanenses criar o hospital Não abdicaremos de que esse acordo seja cumprido Os sojanenses nunca aceitarão menos Do que aquilo que está escrito no acordo com a Misericórdia E é isso que continuaremos a defender Intransmigentemente Defendemos o acordo porque confiamos nos sojanenses Defendemos o acordo porque confiamos nas instituições sojanenses E confiamos na nossa própria capacidade de gerir os nossos equipamentos Nomeadamente o hospital Sempre colocarei os interesses de São João da Madeira acima de tudo Com a vossa ajuda, com capacidade de concretização Com o trabalho que caracteriza os sojanenses Com o inconformismo, o empreendedorismo, a determinação, a ambição Nós vamos todos conseguir Ninguém para os sojanenses Viva São João da Madeira! Os eleitores sanjoneses decidiram concentrar o maior poder Nas mãos da coligação que concorreu a estas eleições intercalais Essa mensagem é efetivamente uma mensagem que traduz Aquilo que pensam e querem os sojanenses Porque é sempre bom lembrar De que há pouco mais de 90 anos O povo desta terra Conseguiu promover Uma simples freguesia À cidade que hoje nós temos E da qual nós desfrutamos Que a história é um autárquico Vai colaborar da mesma forma E vai agir De acordo com os anseios Dos sejanenses Os sejanenses querem a sua cidade mais rica Mais desenvolvida Com maior centralidade Com maior qualidade de vida Estão criadas condições Para que isso acabe por se conseguir O mais rapidamente possível Falta apenas Saímos em força Por Sérgio da Madeira E por Sérgio da Menezes Muito obrigado Aplausos Amém. Obrigada.